Olá, crianças! Bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje, nós acabamos a unidade 9. É a finalidade. E nós vamos também começar a unidade 10. E nós vamos passar a p. 61 a 63. A gente também vai corrigir a atividade de homework que eu passei à aula passada. E também teremos uma homework muito legal para esta unidade. Ok? So, come with me! Let's go! A gente vai começar corrigindo a homework da aula passada. Page 58. É essa bem aqui, ó. Page 58. E o que eu queria que vocês fizessem era ligar os desenhos ao local indicado, não é mesmo? E também fazer uma pintura bem legal e caprichada. Então, vamos lá! The first one is the mall. Then we have a zoo, a bookstore, a park, a restaurant, and last, we have a school. Ok? Então, espero que todos tenham conseguido fazer. E como eu falei, a gente vai ver a p. 61, 61. Vamos lá! Todo mundo colocar os seus livros na page 61. Vamos fazer aqui uma atividade de remember, certo? Para a gente retomar o que a gente viu na outra aula. Então, vamos observar aqui para a gente fazer essa primeira questão. Observe e responda. Temos aqui o que é que vocês acham que é aqui. Sem tentar entender o que está escrito em inglês. Só pelo tipo de desenho, as cores que estão sendo usadas. Vocês acham que esse tipo de texto parece mais um convite? De repente, um convite de aniversário? Parece a capa de um livro? Ou será que parece com um anúncio publicitário? Pensem um pouquinho. Se precisar, pausem o vídeo, certo? Nós temos aqui um anúncio publicitário. E mesmo sem saber inglês, dá para perceber o que é. Porque tem cores muito chamativas. Tem escrito assim, ó. Sale. Bem grande. Às vezes a gente vê essa palavra no Brasil mesmo. Que é uma promoção. Sale é uma promoção. E ele está dizendo aqui que é uma super sale. Então, é uma promoção enorme. Com uma oferta especial para a semana. E qual é a nossa oferta especial? Books. Buy two and get four. Olha só que maravilha de promoção boa para quem gosta de ler. Certo? Então, vamos ver aqui o que seria a letra B. Em que estabelecimento acontece a liquidação? Restaurant, bookstore, or a zoo? Pensem um pouquinho pelo que eu falei. E digam aí qual seria a resposta de vocês. Então, seria a promoção em uma bookstore. Certo? Como eu falei, é uma ótima promoção para quem gosta de ler. Não é mesmo? Well done. Agora, no segundo exercício da page 61, eu gostaria que vocês apenas marcassem aquilo que a gente já conversou na nossa aula ao vivo. Lembra que eu perguntei a cada um de vocês? What's your favorite place? Várias pessoas responderam zoo. Teve gente respondendo school. Certo? Park. Eu queria que vocês marcassem aí qual desses locais é o que vocês mais gostam. My favorite place is the... Que aí você marca um xizinho. Pode ser a bookstore, a school, zoo, the park, a restaurant, or maybe the mall. Ok? Agora que a gente concluiu o Unity 9, nós vamos iniciar Unity 10, pages 62 and 63. É só passar para a próxima página, tá certo? Então, aqui a gente tem uma cena muito interessante. Temos várias crianças em algum lugar que parece que dá para fazer vários tipos de esportes diferentes. Tem piscina, parece que tem uma quadra, tem um local que dá para dançar também. Então, parece que é um lugar bem divertido, não é? E aqui ele está dizendo, ó, sports are fun. Fun é exatamente o que a gente faz quando a gente está brincando, a gente se diverte. Então, sports are fun. Esportes são divertidos. E essas crianças estão falando aqui sobre os esportes que elas gostam. Vamos ler comigo, então, e vamos tentar identificar quais são esses esportes, observando onde elas estão, os objetos que elas têm na mão. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui em cima nós temos esse menino na piscina, essa menina. E ela está dizendo, I like swimming and you. Esse aqui está dizendo, I like tennis and you. Aqui em cima, esse menino está dizendo, I like dancing and you. Aqui temos uma garota dizendo, I like soccer and you. I like volleyball and you. I like basketball and you. Então, pessoal, dá para perceber que eles estão sempre afirmando o que eles gostam e querendo saber o que vocês gostam, não é isso? I like this and you. Qual é a sua resposta, certo? Então, pessoal, vocês já perceberam que eles estão falando sobre vários tipos de esportes, não é isso? E eu queria que vocês tentassem analisar quais são os esportes de cada um, pelo tipo de bola que eles estão segurando, onde eles estão, ok? Então, e aí eu queria muito saber, próxima aula, qual é o esporte favorito de vocês. What is your favorite sport? Então, a gente vai conversar sobre isso, próxima semana, tá bom? E para finalizar rapidinho a nossa homework da semana, vai ser esse challenge, é um desafio, é um jogo bem legal para vocês encontrarem six differences, ou os seis erros, ou as seis diferenças. Então, a gente tem aqui vários esportes. E aqui embaixo parece que tem uma imagem igual, mas não é igual. Então, eu quero que vocês procurem quais as diferenças entre essas imagens. Então, a gente tem uma diferença em cada esporte. In basketball, dancing, volleyball, swimming, tennis, and soccer. Ok, you guys? So, I'll see you next week, alright? Bye, bye! Bye! Bye!